Oi pessoal, sempre estão me perguntando aí como que faz, a pessoa não fez impermeabilização na baldrama, construiu e assentou aqui o tijolo e não fez a impermeabilização, então aqui tá feito isso, aqui não tá feito impermeabilização, tá vendo? A viga aqui, foi feita a viga e foi assentado o tijolo e não foi impermeabilizado. Quando a gente faz as obras da gente, a gente impermeabiliza ela com o elastimento, né? Dá duas de mão do elastimento, que é esse produto aqui de componente que a gente sempre tá apresentando pra vocês, mas aí sempre tem algumas pessoas que perguntam pra mim, Pelegrini, como é que eu faço? Eu não tô impermeabilizado e agora o que que eu vou fazer? Tem dois processos pra você fazer, dois jeitos. Um é você cortar aqui, ó, mais ou menos um metro, tá, ó, mais ou menos aqui um metro, vai pegar aqui e vai cortar um metro aqui, ó, vai descobrir, é, cortar esse gomo da lajota daqui, atravessar a parede e fazer impermeabilização na viga, né? Aí você vai cortar um metro, deixar um metro, cortar um metro, deixar um metro e assim você vai, aí onde tiver pilar você vai pulando os pilar. Aí você vai fazer impermeabilização, aí você tem que esperar o tempo de cura, né, do produto, primeira mão, primeira mão, quatro, quatro, seis horas, aí aplicar a segunda mão, esperar depois da quatro, seis horas, aí colocar a massa, esperar uma semana a massa curar, porque a massa demora pra curar, a massa que você vai colocar forte, pra depois você quebrar esse outro espaço que ficou no meio de um metro, pra você fazer esse processo na sua casa tudinho. Então vai ser um processo demorado e muita sujeira. Aí agora eu vou apresentar pra vocês outro jeito de você impermeabilizar sua baldrame sem você precisar quebrar, tá? Esse aí é o primeiro, né, que tem vários vídeos aí que vocês podem ver que o pessoal corta aqui, ó, quebra, mas isso aí é uma coisa que, é, quando você tinha que impermeabilizar a viga. Agora eu vou apresentar outro produto pra vocês que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é um produto, tá, injetável, a gente vai injetar ele, ó, é SOS umidade, tá, ó. Esse aqui é um produto que veio aí pra, é, pra, pra pessoa não ter quebra-quebra aí na casa, tá? Então vou falar pra vocês como que a gente vai fazer a aplicação. Então se você fez a baldrame da sua casa e não impermeabilizou, ou você tá com a sua casa rebocada e a umidade ela tá subindo, vou fazer o seguinte, eu vou deixar linkado outro vídeo aqui, tá, onde que eu cortei o reboco, tirei o reboco em bolsa aqui, a gente encontrou a massa, ó, essa impermeabilização ela tem que ser aqui, ó, tá, tem a viga e tem o primeiro tijolo, você tem que impermeabilizar essa massa aqui, ó, vai ser essa massa aqui que a gente vai impermeabilizar, tá? Então o que você vai fazer primeiramente? Você vai pegar aqui, ó, uma furadeira, um artilete, você vai medir a sua parede, ó, a minha parede aqui, ó, tá dando nove centímetros, nove. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que furar aqui mais ou menos uns oito, tá? Vou furar aqui mais ou menos, deixa eu só pegar aqui, ó, vou furar mais ou menos só uns oito centímetros, eu não vou deixar minha broca varada do lado de lá. Então eu vou medir aqui, ó, e vou pegar essas fitinhas aqui, ó, em forca gato, tá? E a gente vai colocar aqui, pra marcar aqui aonde a gente vai, onde a gente vai furar, ó, ó lá, oito centímetros, ó, a minha parede dá nove, eu vou deixar um, tá? Deixa eu apertar aqui, ó, então a hora que a minha broca chegar aqui, ó, nessa demarcação eu paro, ó, como que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai furar aqui a cada dez centímetros, um do outro, tá, ó, então, ó, bem na, você vai pegar aqui a massa aqui, ó, do seu, do seu, a massa aqui, ó, entre a viga, baldrame e o tijolo, cada dez centímetros você vai furar, que nem aqui, ó, vou furar mais perto aqui, ó. Quando o meu, 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 essa, essa marcaçãozinha chegar ali, eu paro, tá? Marcaçãozinha chegou, ó, parei. Por quê? Pra mim não varar lá pra dentro da casa. Então, ó, vou deixar mais ou menos aqui dez centímetros, ó, não precisa ser certinho, mais ou menos dez centímetros, vou fazer outro furo no meio da massa, ó. Cheguei lá, parei. Então, agora eu vou fazer aqui, vou fazer mais aqui, que é que eu tô fazendo, vou fazer uma demonstração pra vocês, tá? Não tô fazendo, eu tô mostrando como que você vai fazer aí na sua obra, se ela não foi impermeabilizada. Agora eu vou furar aqui mais uns, uns quatro aqui, e já eu volto na sequência com vocês, pra nós tá fazendo a aplicação do produto. Aí, pessoal, cabemos, puremos aqui, ó. Mais ou menos a cada dez centímetros, ou um pouquinho menos. Então, agora que não é preciso fazer, não é preciso fazer a limpeza. O que que eu vou usar aqui, ó? Eu vou usar aqui, ó. Eu poderia estar usando um aspirador de pó, mas nem em todo mundo vai ter aspirador de pó. Então, vamos usar uma bombinha, né, ó, de encher pneu de discreto, pra nós fazer a limpeza aqui, ó. Ó. Tá, ó? Ó. Tirar toda a poeira lá dentro, ó. É bom tirar toda a poeira. Fazer a limpeza. Ó. Vamos limpar aqui, tudinho bem limpadinho, ó. Tem que limpar bem, fazer a limpezinha bem caprichadinha, tá? Vamos tirar toda a poeira aqui. É bem, bem passadinho. Já nós voltamos aí, galera, ó. Tirando toda a poeira lá dentro, ó. Tá, ó. Tirando toda a poeirinha, ó. Ó. Uma bombinha de, uma bombinha aí de encher pneu de discreto, tá? Ou a própria mangueirinha mesmo, se você quiser soprar com a mangueirinha. Aí agora, então, a gente vai entrar com o produto, ó. Que é esse que eu falei pra vocês, tá? Que é o SOS Umidade. Ó, já tem um aqui. Vai ser muito fácil, ó. Preparou aqui, tá? Não precisa molhar, não, tá? Só tirar a poeira. Não precisa molhar, não. O produto, ele vai fazer o trabalho aí. Aí vamos colocar o bico lá dentro. Vamos injetar o, ó. O produto, ó. E fazer o... Fazer o produto preencher o... Ó. Preencher todo esse espaço aí, ó. Ó. Beleza, ó. O produto rende bastante, tá, galera? Agora é o seguinte, ó. É... Eu não posso deixar... Eu não posso deixar ele aberto. Porque se eu deixar aberto, esse produto, ele vada tudo. Então você vai ter que fazer o seguinte, ó. Vai ter que... É... Tampar ele, tá? Ó. Produto, ele... Ele não é escurido. Se você deixar aqui, ele vai ficar vazando. Então o que a gente vai fazer? A gente pega a argamassa aqui, ó. Argamassa de assento a piso. Ou até massa. A argamassa de assento a piso é boa, que ela é mais fina. E vamos selar aqui, ó. Tá? Ó. A gente vai fazer essa selação aqui, ó. Ó. O que que... O que que vai acontecer com esse... Que esse produto aqui, ó. Esse produto aqui, ele é um produto... Quase um líquido, tá? Então, ó. Ele vai expandir. Como a gente furou, jogou ele lá dentro, né? É quase no final da parede, lá. Então ele vai expandir pra cá, tá? Ele vai vir pra cá. Os dois, ele vai se encontrar aqui, ó. Ó. E vai criar uma barreira nessa carreira de massa aqui, ó. Tá? Aqui entra a baldrama e o tijolo. Então ele vai fazer uma... Vai impermeabilizar essa baldrama assim, ó. Ele vai expandir assim, ó. E vai... Ele vai... Umedecendo aqui a... Ele é tipo um óleo aqui, ó. Ó. E ele vai esparramando. Aí ele cria uma barreira e ele impede que a unidade passa daí, ó. Aqui por... Pela... Pela essa massa aqui e sobe na sua parede. Então esse aqui é o modo de você impermeabilizar, tá? Então, que nem eu falei, ó. Sela ele aqui, ó. Tem que selar ele, tá? Vai fazer essa selação aqui, ó. Porque senão o seu produto ele vaza. E sai dali dentro. Aí não vai adiantar, ó. Tá? Tem que fazer essa relaçãozinha certinho. Depois que ele começar... Você volta aqui e dá mais uma... Uma corrigida. Você volta aqui e carrega a massa. Depois você vai fazer. Mas depois você vem... Vem dando uma corrigida aqui, ó. Pra o produto não vazar, tá? Ó. Então esse processo aqui, ó. Você vai fazer aí na sua baldrama. Da sua casa. Tudo. Só que daí o que acontece? Aqui eu não tô falando. Você vai ter que... Se você tiver reboco. Você vai ter que descascar o reboco. Tá? Certinho. Pra você vir. Achar onde tá ali a massa. Não adianta você fazer nessa aqui, ó. Se você fazer na segunda lajota. A umidade ela vai subir. E ainda vai ficar no rodapé aí da sua casa. Então ele vai... Esse espaço aqui vai ficar. Então você tem que conseguir fazer nessa aqui, ó. Na massa, tá? É na massa aqui. Que você vai fazer esse trabalho de impermeabilização. Beleza? Agora, se você quiser optar pra quebrar. Aqui, ó. Quebrar uns 10 centímetros aqui. Quebra um metro. Você quebra um metro. Deixa um metro sem quebrar. Quebra um metro. Só que daí você sabe. Você vai aplicar o produto. Você vai aplicar o impermeabilizante. Esperar 4 horas pra aplicar a segunda de mão. E depois você tem que esperar ele secar de novo. Aí você vai bater a massa. Tem que esperar pelo menos uma semana a massa curar. Pra você continuar cortando aquele metro que você deixou. Pra você fazer a impermeabilização na baldrama. Ou se não, você pode usar aqui, ó. O SOS Umidade. E vai ter bem pouquinho trabalho aí. Não vai ser esse trabalhão de... Isso aqui vai ser o trabalho de você descobrir o reboco. Achar a massa. A primeira carreira de massa. E fazer esse trabalho aí. Beleza? Ó. Fazer o seguinte. Eu vou deixar linkado pra vocês. O SOS aqui, ó. SOS Umidade. Tá? E aqui o elastimento, ó. Se você tá fazendo a sua casa e tomar o drama. E ainda dá tempo de você impermeabilizar. Então faz a impermeabilização nela certinho. Em cima e dos lados. Pra duas de mão da impermeabilização, tá? Certinho. Do produto aí. Que você não vai se arrepender. Senão você vai ter que estar usando esse aqui. Ou fazer quebra-quebra na sua casa. Beleza? Tá na descrição do vídeo aqui embaixo. Bem na descrição do vídeo. O site onde você vai encontrar o SOS Umidade. O elastimento. E vários outros produtos aí, tá? É... Pra você fazer impermeabilização na sua casa aí. Beleza? É isso aí, ó. Gostou da dica? Deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.